Agora, vamos explorar algumas das estranhas descobertas encontradas na Sibéria ao longo dos milênios. Desde a perfeita preservação da besta da Era do Gelo, até crateras explosivas e um mapa controverso que, possivelmente, tem mais de 100 milhões de anos. Vamos investigar esses mistérios intrigantes. Prepare-se para uma jornada de descobertas e não se esqueça de se inscrever e clicar no botão curtir. Vamos começar! Já exploramos diversas tábuas de pedra neste canal, mas nenhuma delas foi tão controversa quanto a Pedra Daska, também conhecida como Mapa do Criador. Alguns acreditam que essa tabuleta seja a orientação utilizada por quem criou o planeta. Por mais impossível que pareça, esse mapa poderia ter até 120 milhões de anos. A Pedra Daska foi descoberta em julho de 1999 por um arqueólogo da Universidade Estadual de Basquir, na Rússia. Mesmo após todos esses anos e inúmeras tentativas de decifrá-la, ninguém obteve sucesso. No entanto, existem diversas teorias a respeito. A tabuleta não apenas retrata a paisagem dos Montes Urais, mas também mostra projetos de engenharia civis ao longo de 12 mil quilômetros, incluindo represas, canais e uma escrita misteriosa para alguns. É assustadoramente preciso, como se quem criou tivesse uma visão aérea. Mas isso não é a parte mais surpreendente. A Pedra Daska é incrivelmente grande, com cerca de 1,52 metros de altura e 1,6 metros de largura e 15 centímetros de espessura. Além disso, é extremamente pesada, pesando cerca de uma tonelada. O professor de arqueologia Alexandr Shiov, da Universidade Estadual de Basquir, liderou uma equipe de cientistas russos e chineses para investigar a tabuleta. Eles ficaram chocados ao descobrir que a pedra parece representar um mapa topográfico preciso da Basquiria, uma região específica nos Montes Urais, com detalhes como montanhas e rios que ainda existem. O Dr. Shiov decidiu nomear a Pedra Daska em homenagem a sua neta, que nasceu no mesmo dia da descoberta. Uma grande honra, não é mesmo? Esse enorme tablet parece ter sido propositalmente feito para durar, com três camadas distintas. A primeira camada, a mais espessa, é uma mistura resistente de cimento ou cerâmica feita de dolomita. A segunda camada, com apenas 2,54 centímetros de espessura, é feita de vidro diaposídeo, misturado com um pouco de silício. A última camada, a mais fina, é composta por uma mistura de cálcio e porcelana, segundo informações antigas. Essa camada ajudou a proteger a pedra e também criou um efeito de luz difusa, iluminando-a. Isso acrescenta a teoria de que foi feita por uma civilização muito avançada, mas por que o tablet possui camadas? Acredita-se que seja para protegê-lo de danos e funcionou, não é mesmo? Quero dizer, é antigo e está em ótimo estado. Tiovi explicou como eles conseguiram identificar o que o mapa representava com a ajuda de uma equipe de especialistas em diversos campos, incluindo cartografia, física, matemática e geologia. Eles decodificaram o mapa, identificando rios e um desfiladeiro importante, além de seguir trilhas para confirmar a precisão do tablet. Considerando que o tablet é tão antigo, significa que as placas tectônicas mudaram ao longo de milhões de anos. Felizmente, a paisagem de Basquíria atual não mudou muito, o que permitiu identificar a característica mais importante, o desfiladeiro de UFO. No entanto, alguns não estão convencidos, sugerindo que as rachaduras aleatórias na laje são apenas uma coincidência. Quanto à data extrema de 120 milhões de anos, essa data é baseada em fósseis de conchas encontradas na rocha. Uma data mais realista é que o tablet foi feito há 3 mil anos, o que faz mais sentido e ainda é muito antigo. Apesar de todos os detalhes e informações do mapa, o hieroglifo ainda não foi decifrado. Pode ser antigo e possivelmente de origem chinesa, portanto, não se trata apenas de um mapa, mas também de um código a ser decifrado. O que você acha? Seriam todas essas linhas apenas uma coincidência, ou este é realmente um mapa antigo, ou até mesmo um mapa do criador? Gostaria de saber a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Explodir buracos de crateras pode ser absolutamente assustador. Você já viu aqueles vídeos em que buracos se abrem aleatoriamente e engolem carros ou prédios inteiros? Eu não gostaria de estar por perto para testemunhar o chão desabar sobre si mesmo. Mas na Sibéria, eles têm um fenômeno ainda mais assustador. Crateras que explodem há mais de uma década. Pelo menos oito buracos gigantes, cada um com cerca de 50 metros de profundidade e quase 20 metros de largura, se abriram em toda a Sibéria. Essa ocorrência confundiu cientistas durante anos porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas, recentemente, eles desenvolveram uma teoria para explicar como essas coisas se formaram. Essas crateras são encontradas apenas nas peníscolas de Iamal e Bidem, no norte da Rússia, e em nenhum outro lugar nas regiões do Ártico. Isso sugere que o segredo para resolver esse mistério pode estar escondido na própria paisagem. Diversas ideias foram lançadas sobre o que causou esses buracos monstruosos. Alguns propuseram que os impactos de meteoros poderiam ser os culpados, enquanto outros sugerem que as crateras podem ser resultado de explosões de gás natural. Essas crateras podem estar aparecendo onde existiam antigos lagos, com gás natural borbulhando do permafrost abaixo desses lagos, que poderia ter secado, expondo o solo por baixo a temperaturas frias que isolaram as coberturas de ventilação, impedindo que o gás escapasse. Como resultado, o gás teria ficado preso no permafrost, eventualmente sendo liberado ao explodir na superfície e deixando essas crateras gigantes para trás. No entanto, essa última teoria não explica a variedade de locais geológicos onde esses buracos são encontrados, muitos dos quais nunca foram cobertos por lagos. A ideia de gás natural se acumulando no permafrost também não faz muito sentido, pois não explica porque essas crateras só são encontradas no norte da Rússia. Então, o que está acontecendo aqui? O chão gelado em todas as penínsulas de Iamal e Bidem não é uniforme. É como uma colcha maluca, como algumas manchas quase congeladas e outras sólidas como a rocha. A paisagem também varia em espessura, desde apenas algumas centenas de metros até 487 metros. Agora, para resolver o mistério dessas crateras explodindo, vamos voltar no tempo por um momento. Há mais de 40 mil anos, o solo na Sibéria congelou, prendendo antigos segmentos marinhos carregados com gás metano. Ao longo do tempo, esse gás se transformou em enormes reservas de gás natural. E é aqui que a história fica interessante. Todo esse gás preso abaixo da superfície é como uma pequena fornalha, aquecendo as coisas e derretendo o gelo por baixo. Isso causa bolsões de gás se formando no fundo dessas reservas. O solo gelado na Rússia e em outros lugares também está começando a derreter, o que pode estar acelerando a taxa de formação dessas crateras. Em locais onde o gelo já está bastante fino, como nessas penínsulas, é como um golpe duplo, derretimento de cima e de baixo. E em seguida, adicione toda a pressão do gás e pronto. Você tem uma receita para uma festa no permafrost onde o solo pode explodir. Na Sibéria, uma equipe de arqueólogos partiu em uma missão para desenterrar um pedaço fascinante da história. Enquanto escavavam um antigo cemitério, encontraram um túmulo intocado de uma pessoa que se acredita ter sido cocheiro por mais de 3 mil anos. Esse homem congelado no tempo foi encontrado em Cacássia, escondido sob camadas de terra e gelo. A descoberta se tornou verdadeiramente extraordinária devido à presença de um artefato peculiar junto com o homem. Encontraram um acessório de metal com um gancho para um cinto, elaborado de maneira complexa e perfeitamente preservado. Esse artefato sugere um aspecto fascinante da antiga cultura siberiana, o uso de carruagens puxadas por cavalos. Artefatos semelhantes foram encontrados na China e na Mangólia, conectando a Sibéria a uma vasta rede de civilizações antigas. O arqueólogo-chefe Alexandre Timoshenko ficou maravilhado com o significado dessa descoberta. Ele explicou como o gancho de metal foi encontrado exatamente onde deveria estar, ao redor da cintura do cocheiro, na sepultura intacta. Além disso, a equipe descobriu mais túmulos que datam de milhares de anos, revelando facas de bronze, joias complexas e outros artefatos que falam de uma cultura rica e vibrante dos antigos siberianos. Embora o verdadeiro propósito dos ganchos de cinto permaneça um mistério, a descoberta do túmulo dos cocheiros ajudou os pesquisadores a entender por que esse artefato era importante na antiga sociedade siberiana. Apesar de não terem encontrado a carruagem, a evidência do túmulo do cocheiro e do gancho de cinto de metal nos dá indícios do seu uso. Número 4 Tiara de Mamute Na caverna Denizovana, na Sibéria, os arqueólogos encontraram uma tiara antiga feita de presas de mamutes peludos extintos. Estima-se que esse utensílio único tenha entre 35 mil e 50 mil anos, tornando-o possivelmente o mais antigo desse tipo descoberto no norte da Eurásia. Foi uma surpresa descobrir um artefato tão raro e meticulosamente trabalhado pelos antigos habitantes paleolíticos da região. O artesão teria realizado um processo complexo de corte, modelagem e polimento do marfim de mamute para transformá-lo em tiras finas e criar uma faixa para a cabeça. O propósito dessa tiara ainda é incerto. Seria um símbolo de realeza ou apenas um acessório prático para manter o cabelo no lugar? Tiaras semelhantes encontradas em outras regiões eram adornadas com gravuras intricadas sugerindo que quem as usava tinha um significado especial nas antigas culturas. Além da tiara os arqueólogos descobriram outros artefatos como um anel de marfim uma agulha de osso e colares indicando que os habitantes dessa caverna provavelmente tinham seus próprios costumes e tradições. No entanto os detalhes sobre sua sociedade ainda são um tanto confusos. A caverna Denisovana é famosa porque foi lá que os arqueólogos encontraram pela primeira vez os restos de uma linhagem humana extinta chamada Denisovanus considerados primos dos neandertais. A tiara de marfim foi descoberta na mesma câmara onde um dente adulto de 40 mil anos pertencente a um Denisovano chamado Denis foi encontrado o que sugere que a tiara também poderia ter pertencido a um membro dessa linhagem. 5. Cabeça de lobo gigante No verão de 2018 um russo chamado Pavel Oven fez uma descoberta terrível enquanto passeava as margens de um rio na Sibéria. Ele notou algo emergindo do permafrost e ao se aproximar viu que era a cabeça decepada de um lobo. Essa não era uma cabeça de lobo comum era enorme completa com pelos e boca cheia de dentes afiados. Pavel não queria simplesmente deixar aquilo lá pois seria traumático se uma criança o encontrasse. Então ele decidiu entregá-lo aos cientistas locais. Os cientistas dataram a cabeça do lobo em mais de 40 mil anos perto do final do período em que local era habitado. Também determinaram que o lobo estava totalmente crescido quando morreu com idade entre 2 e 4 anos. A cabeça decepada tem mais de 30 centímetros de comprimento aproximadamente o dobro do tamanho de um lobo moderno. Isso sugere que esse lobo em particular deve ter sido enorme. A cabeça recentemente descoberta é a primeira desse tipo encontrada no local e está incrivelmente bem preservada. Isso proporciona aos pesquisadores a oportunidade de estudá-la e aprender mais sobre essa espécie extinta. No passado outros restos de lobos antigos foram encontrados como o filhote de lobo mumificado descoberto no Canadá em 2016. No ano anterior cientistas analisaram o DNA extraído de uma costela de lobo de 30 mil anos de idade para estudar as diferenças entre lobos e cães. Atualmente na Sibéria cientistas do Museu Sueco de História Natural estão examinando o DNA dessa nova cabeça de lobo comparando sua informação genética com a dos lobos modernos. Após sua descoberta inicial a cabeça ficou brevemente em exibição como parte de uma exposição em Tóquio que também apresentava restos mortais de mamutes peludos e outros animais congelados. À medida que a pesquisa continua mais perguntas podem ser respondidas. No entanto a maior pergunta que surge é onde está o corpo do lobo? Afinal essa cabeça foi decepada e apenas a parte congelada permanece. Precisamos de mais detalhes para entender o que aconteceu. Número 6 Esqueleto dançante Uma vez que uma pessoa falece com o passar do tempo seu corpo se decompõe e eventualmente resta apenas os ossos. Surpreendentemente os ossos podem fornecer muitas informações sobre a pessoa. Vamos examinar um esqueleto encontrado na Sibéria conhecido como esqueleto dançante pois foi enterrado em uma posição que dá a impressão de que estava dançando na vida após a morte. Os arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir o túmulo desse homem na aldeia de Ivanovo. Ele estava amarrado com os pés cruzados e os joelhos abertos. Seus braços também estavam cruzados ao redor da pélvis. Se ele não estivesse sido amarrado seus membros teriam se endireitado naturalmente. Portanto aqueles que o enterraram nessa posição tinham uma razão específica para fazê-lo. Acredita-se que esse homem tenha falecido entre os séculos XVII e XIX embora não esteja claro como ele morreu. Há evidências que sugerem que ele foi atingido por uma flecha pois as pontas das flechas foram encontradas nas costas do homem embora não estivessem alojadas em seu corpo no momento do enterro. Provavelmente elas foram removidas e colocadas posteriormente. Talvez isso tenha sido parte de algum ritual. Além disso uma ponta de flecha foi encontrada próxima aos quadris do homem o que levanta a suspeita de que ela também tem a relação com sua morte. Há uma artéria importante na pélvis se ela for cortada ou danificada pode resultar em perda de sangue grave e até mesmo fatal se não for tratada rapidamente. Segundo os antropólogos o homem era relativamente baixo com cerca de 1,60m de altura embora houvesse túmulos nas proximidades o túmulo do esqueleto dançante era único com um formato retangular distinto enquanto os outros eram mais circulares. Além disso o túmulo estava coberto de areia branca o que não era comum na maioria dos outros túmulos da região. os sepultamentos próximos continham corpos de pessoas idosas com idades entre 50 e 70 anos no entanto o dançarino tinha apenas 30 anos no momento de sua morte acredita-se que ele pertencesse a cultura muai um grupo étnico conhecido como Tonga Sik originário da China Mongólia e é claro da Sibéria essa é apenas uma teoria e mais testes são necessários para confirmar com certeza se esse grupo de pessoas era composto por agricultores que cultivavam a terra criavam animais e provavelmente mantinham porcos eles eram geralmente pacíficos mas como outras culturas também se defendiam quando necessário isso é evidenciado pela descoberta de fortificações e estruturas defensivas próximas ao grande túmulo quanto ao posicionamento das pernas do dançarino pode sugerir que ele sofria de alguma deformidade ou doença como sífilis ou tuberculose naquela época pessoas com mutações ou deformidades costumavam ser evitadas como se fossem uma praga no entanto essa era a realidade da época então o que você acha seria um guerreiro ou uma pessoa afetada por uma doença deixe sua opinião nos comentários se você gostou não se esqueça se inscreva no canal caso você não seja inscrito clica em curtir clique no sininho na opção em todas porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado que tem novidade no canal muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo valeu